O 3º Fórum Paraense de Gestão e Saúde tem por objetivo reunir os principais tomadores de decisão da Amazônia Legal para discutir um assunto que é comum entre todos nós que fazemos saúde na região amazônica, o custo Amazônia. Mostrar como é difícil e complexo se ofertar saúde de qualidade à nossa população amazônida e assim buscar soluções para que possamos ter um futuro mais promissor no que tange à saúde na Amazônia Legal. Será no dia 23 de novembro, que é a próxima quinta-feira, a partir de 16 horas, com um público de 400 pessoas e nós teremos três grandes plenárias e a partir das 20 horas teremos um jantar de relacionamento entre os participantes para que possam todos fomentar o networking e sim continuar discutindo soluções para a problemática da saúde na Amazônia Legal. Para maiores informações, assim como inscrições, as quais já estão nas últimas vagas, é só acessar o site eventosfrontsaude.com e lá você vai ter todas as informações sobre o 3º Fórum Paraense de Gestão e Saúde que vai acontecer aqui em Belém, na Usina 265, no dia 23 de novembro, a partir das 16 horas. Nós teremos cinco secretários de saúde da Amazônia Legal, dois secretários nacionais do Ministério da Saúde, a secretária executiva da Agência Nacional de Saúde Suplementar, dentre outros grandes nomes que vão estar presentes aqui debatendo esta pauta. Para se falar de custo, a Amazônia tem que se entender o que é a Amazônia Legal, que são nove estados que têm características sociodemográficas em comum e que têm uma população com baixa densidade, uma baixa densidade populacional e características peculiares, onde, por exemplo, 60% do território nacional é a Amazônia Legal e 56% da população indígena do Brasil também vive na Amazônia Legal. E nós temos população indígena, população quilombola e uma vasta população ribeirinha, que isso nos leva a ter condições logísticas extremamente complicadas para que você consiga ter o acesso à saúde e ofertar saúde de qualidade para essa população que vive em localidades de difícil acesso. Outro ponto que deve ser bem esclarecido é que menos de 10% das 33 milhões de pessoas que vivem na Amazônia Legal têm acesso a plano de saúde. Então, se eu fizer um comparativo, São Paulo, por exemplo, 41% da população tem acesso a plano de saúde. Brasília, Distrito Federal, 34%. Rio de Janeiro, 35%. E nós temos uma extrema sobrecarga do sistema único de saúde na Amazônia Legal por conta de um acesso restrito a planos de saúde. Então, isso também leva a uma sobrecarga que nos preocupa e muito. Então, é uma saúde mais cara que é sobrecarregada. 90% da população da Amazônia Legal depende exclusivamente do SUS. Nós queremos dar um espaço aberto para que sejam geradas novas ideias. Nós estamos tendo uma grande parceria do governo federal, que tem estado presente constantemente na Amazônia Legal, buscando corrigir esses déficits históricos. Para você ter uma ideia, pouco mais de dois meses atrás, o Ministério da Saúde fez um investimento aqui no estado do Pará de 216 milhões de reais por ano. E mesmo assim, o estado do Pará continuou na última posição em investimentos de média e alta complexidade pelo governo federal. Mesmo com 216 milhões de reais por ano, nós continuamos na última posição. E isso mostra como os nossos déficits de investimento em saúde na Amazônia Legal são históricos, não é uma coisa de seis meses de um ano. E esse governo do presidente Lula vem demonstrando grande interesse em corrigir esta defasagem, o que nos deixa muito esperançosos para o futuro. Então, nós queremos neste fórum discutir exatamente isso. Quais soluções nós podemos ter para melhorar e, a partir daí, gerar um documento com essas sugestões ao governo federal. E também, nós precisamos utilizar este momento de exposição da nossa problemática de saúde também para atrair investimentos internacionais. Nós temos que deixar claro que não existe população amazônica preservando a Amazônia, preservando o bioma amazônico, se a nossa população não tiver acesso ao básico, se a população amazônica não tiver acesso a uma escola de qualidade, educação, se nós não tivermos saúde de qualidade, se nós tivermos comida na mesa da população, não tem preservação da floresta. Então, é essa pauta que nós queremos levantar, defender e atrair os olhos do Brasil e do mundo para essa problemática que nós enfrentamos na Amazônia Legal.